29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Boa tarde, galerinha! O que já fizemos a 01, iniciando mais um videozinho pro canal. Eu acho que era aqui, era crédito virado. Não é não homem, eu tô aqui no GPS. Tu vai brincar com o Waze? Eita, carrão! É que assim, eu acho que eles iam passar por fora, né? Mandou passar por dentro aqui, ué? Certamente que sim! Ai, sai buraco. Olha galera, como é que tá as traias. Agora tamo de Bolsona Nova, o carrão tá trincando, magrão. Galera, tamo indo lá pro Tanques Paralelo. Pegar o preso, ficou pronto. Guilhermão ligou pra nós, dona do Tanques Paralelo. Tanto garoto de caminhão. Vai ter um lugar ali que você vai achar uma só peça de carro. É? Só peça de carro. É isso mesmo? Êêêêê! Então galera, tamo indo lá no Tanques Paralelo. Pegar o caminhãozão lá do nosso amigo e levar. Vamos filmar lá pra vocês. Ele tem um C60, que é tipo o D60. Chevrolezão antigo. Quem sabe bem que ele vai fazer uma ação dele. Que é um caminhão que eu vou te contar o trem. É dele tem muitos anos e o trem é diferenciado. Ele vai meter uma ação na zona do caminhão também. Eu vou mostrar pra vocês a produção dos caminhão. Eu vi pelo vídeo que ele me mandou lá no fundo. Tá o Titanic lá do cabelo. Colocando o Tanque 1 de alumínio também. Então vamos mostrar tudo pra vocês lá. Falou? Foi o Nino que levou. Eu vi. Em cima da carreta, né? Foi. É isso mesmo. Então é isso aí galera. Você que tá chegando agora e não é inscrito no canal. Já se inscreve agora. Curte e compartilha com os amigos aí. E deixe seu comentário que é muito importante pra gente aí. O que você tá achando nos nossos vídeos. E dá a sua opinião de vídeos que a gente tá fazendo aí pra vocês. Então tamo junto. A gente é meio mangó nessa área. É. Então a gente tá adquirindo... Não sei, né? Eu sei que a gente tá adquirindo conhecimento. Eu não entendi o que ele falou. Um mate. É isso mesmo. Marcha. Rapaziada. Se liga. Não, não encostou. Mostra pra vocês o nosso carro aí. Encostamos aí no... Tanques Paralelo. Caminhãozão do Nenê aí, ó. Aproveitar e mandar um salve pro nosso parceiro. O Capitano Nenê nos escapamentos. Aqui ele se jogou, meu velho. Olha lá pra vocês aí. Jogando pro céu. Ele que faz as nuvens. Salve pro Nenê aí também. Nosso truta. Caminhãozão do Nenê aí, ó. A mulona. Salve aí também pro Zoe, né? Filho do Nenê. Zoe rolado. Meu truta Zoe rolado. Caminhãozão do cabelo também tá aí. Colocou dois tanques. Indê, né? Que fala. Que é o tanque do FH original. Tanque do FH que é isso aí, ó. Que é Indê. Igual dos nossos FH. Colocou um de cá e um de lá, ó. Se liga. Galera lembrando aí que o tanque paralelo. Fabrica o tanque da medida que você tiver. Igual da nossa Ford também é. Às vezes você tem um espaço só assim. Você quer fazer quadrado. Você quer fazer redondo. E ele envia pra vocês Sedex pra todo o Brasil. Aí o pessoal que não sabe. Uma vez a gente fez isso aqui na patinete. A descarga sai lá do motor. Vai lá atrás. Volta aqui na frente. E joga de novo. Aí fica aquele barulho estralado. Porém o barulho não ficou da mesma grossura que é o dele. Aí eu botei a descarga só direta mesmo. Eu fiquei sentindo a falta daquele canudão de fumaça que ele dava. E o barulhão mais grosso. Aqui fica muito estralado. Mas perde um pouco da grossura. Aí eu fui e tirei. Ó. Plataforma de alumínio. Colocar uma na 113 porém diferente. É. Agora começamos né. Se liga. É tanque meu véi. É tanque. Galera deixei meu tanque aqui do 113 original aqui. Não quero eles mais não. Tem nem jeito de levar né. Às vezes algum escrito aqui. Algum seguidor. Tá precisando de um tanque aí. Eu vou doar. Esses dois tanques aqui ó. Original do 113. Pode ser seu hein. Sem custo algum. Às vezes você vai ter o custo só de instalar aqui ó. Se você quiser pegar e levar. Você vai instalar. Ó o carrão de vocês aí galera ó. Pode ser seu hein. Pode ser seu. Galera eu vou falar um negócio aqui ó. Quem ganhar esse carro. E tiver seguindo a Blaz. Que é a número um do Brasil. Que faz a proteção veicular nossa. Dos caminhão. Dos carros. Já vai com esse carro aqui protegido hein. Mas tem que tá seguindo a Blaz. Marca a Blaz pra nós aí. Tchau que não era. Já começa a seguir no Instagram. Se você tiver participando da ação hein. E o link do carro tá na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí. A fordinha tem um carote desse aqui ó. A fordinha tem um carotinho desse aqui ó. A fordinha tem um carotinho desse aqui. E aí Guilhermão. E aí Guilherme. Conta pra nós aí dos tanques aí. Aí o cantão do bicho ó. Graças a Deus. E esse aqui é quantos litros? Os trezentos litros. E o de lá? De lá eu tô com quatrocentos litros. Isso. Fábrica eu tô falando pro pessoal aqui. Isso é fabrica do tamanho que o pessoal pedir. Quadrado, redondo. Esse tem um caminhãozinho pequeno. Que faz igual da nossa kiazinha. Você lembra? Já vai da medida certinha. É top. Eu também tenho um. Falando pra esse aqui tem um. Tem um carotinho desse aqui na fordinha nossa ó. Aí ó. Eu acho assim mais doido. Eu vou ver que o jeito que eu vou fazer na nossa centrela. Se liga nesse. Olha. Olha aqui. Que doido véi. E aí vamos fazer uma ação desse caminhão? Vamos. Tô precisando de ajuda. Se quiser me ajudar daqui um dia eu vou dar uma ripa aí. E esse aqui rola sentimento. Não rola? Rola. Cara que rola. Isso é gasolina? É. Aqui é C. Isso aqui é cedrena mano. Fábica aqui. Hahahaha. Mó. Então era o segredo? Era. Tá meio sujo aí né. Pode ir. Hum. Aí eu pensei que o C era gasolina. Não. Mas o G6 já tá com motor 1113 já. Ah. Porque o C coloca um boa na gasolina né. É ar aqui? É ar aqui. Até lá atrás é. Aqui não vai ser? Ó. Só não tem ar né. É. O ar dele é só o que. O bom dele é o compressor. Ó. Ó. Olha a galera. Se liga. É o que que é o compressor? Compressor do Mercedes. Compressor do grandão. Ah. Faz um ar rapidinho. Aquela F250 mil e o compressor dela era 1620. Se sai ruim nem manovar. Tá. Agarrando? Parece que tá com 30 metros. Fazer tudo. Eu. Eu não vou estar ruim. Duro. Não tá hidrado. Por isso ele tá forte. Fala sem entrar. Tem que esperar o cara sair. Aí você dá sinal. Aí eu não. Já vai fazendo assim com a mão. Sim ó. Eu ando. Eu e minha filha. Ela bota o braço lá de porta. Vai dando sinal. Vai embora. Vai barulho. Vai barulho. Vai barulho. Vai barulho. Coloca ele na ação aí ó. Vou postar pra ele aí também no Instagram. Camãozão é top véi. É um trem diferenciado né. Que eu vou dar sentimento. Vou mostrar pra vocês ali as bolsas ali atrás. Pai. E esse tanque aqui que eu deixei aqui. Não entendi. Não. Corta bagulho. É? Só bagulhar. Eu vi um cara que fez caixa térmica. Uma geladeirinha né. É. Geladeirinha. Mas é que nem eu não tenho onde levar ferramenta. Correia. Macaco. Isso aí cada saizinha me dá um probleminha. Tem um problema aqui. Isso mesmo. É legal. Valor velho. É a suspensão que atrai aqui ó. Tipo as bolsas da Scania ali né. O que que é? A bolsa da carreta. A carreta. A base do costeleixo. O diferencial do Scania. E corre? Não. Não? Nossa setenta por hora ela não é descida né. Não dá lado. Eu preciso mexer na relação dele. Tá muito curto sai. Ele arranca rapidão. Ele arranca rapidinho. Mas depois acabou. Dá um cano de toure de fumaça. Tá. Só quer escutar o barulho. Dá partida nela aí né. Tá jogando a indiretos sozinha. É. Pra não ver esse barulho aí. Ó. Olha fala. Parece uma micha. É quase uma papareza aí. E a máscara lá dentro. Você viu? Ó mesmo. Tem que botar a máscara pra dar partida. Nem cabe cara. Aí. Aí ó. O nariz aí não deixa. Olha só aqui. Que cara bonito. Olha os olhos. Parece os olhos. Tá Xenon véi. Eita desgrava. Ó. É doido hein. Aí galera. Vou cortar aqui um pouquinho. Que eu vou gravar isso aqui pro Instagram também. Um pouquinho mais tarde. Bora rapaziada. Saindo de Curitiba agora. Sentindo Itajaí. Propaga as suspensões. 103 tá lá atrás lá ó. Pediu que tá limpo. Pra passar na frente. Pra você estar vendo. Então foi instalado aí. A gente colocou o para-choque né. Que tava sem. Muita gente pensava que o caminhão não tinha nem suspensão arca. Um pouco para-choque original galera. Ela ficou um pouco alta a frente né. O pessoal não entende. Muita gente não entende. Aquilo ali é uma capa que reveste no para-choque original. Ela pensa num carro topo esse carro da ação aqui. Eu vindo correndo né. Andando dentro da cidade ontem. 11.1 a viagem inteira. Tô acostumado com 4 e pouco né. No diesel. Na Dodge né. A viagem vai ficar bem mais econômica. Um carro gostosinho. De rodovia. Vem 140, 160. De bar de chuva. Que coisa arada. Pediu que estava vindo pra passar aqui do lado aqui. Pra filmar o caminhão pra vocês verem. Então foi colocado os tanques. O nosso coronte de alumínio. Meu Deus. Hora que esse trem ficar pronto hein. Mamãe. Vou botar de live. Tira ali pra vocês verem. Se liga. Essa num trem doido galera. Tô entro. Meu Deus. Paramos aqui em Beverly Hills. Sabem que foi lavar as rodeiras. Estancar os nomes aí ó. Olha o Chucky Noz. Fala seu nome aí ó Chucky. Da onde que é Johnny? Guararameirim. Guararameirim. E o seu? Rafael. Rafael de Guararameirim. Também. É isso mesmo. Já Guaragá. Já Guaragá. Já Guaragá. Aí sim meu Deus. Não perseguiu nós a câmera de momento. E o seu? Sem freio fotografia. Hã? Sem freio fotografia. Sem freio fotografia. Sem freio. Aí. Amanheci. Te liga. Meia salazinha né meu velho. E a estacionada? Como é que é? Ó. Caçando a chava. Aí ó. A estacionada tem que botar assim ó. Bora se jogar então. Porque a Matinha agora. Botar a mão nas cadeiras. Vai ser. Aí isso velho. Bota a doutora aqui. Só de botar os pincão. É até a outra vista hein galera. Bora. Bora Bill. Bora. Tô me jogando. Tô protegido pela Blesse. Quem ganhar o carro. Se tiver seguindo a Blesse. Vai protegido totalmente aqui lá. Isso aí. Vamos jogar. Tchau. Bora rapaziada. Tamo aqui em Itajair. Finalizar o videozinho aí e tal. Não vai ficar muito comprido. Já não paga agora. No próximo vídeo. Pra baixar um pouco mais a frente lá. Vai ser montando assim ó. Já tá pegando o chão. Mas não quer encostar. Aí vai começar as modernagens. Falou galera. O golpão de vocês tá aí ó. Pra quem não garantiu o seu númerozinho. Já garante logo. E se tiver seguindo a Blesse. Ele vai protegido por vocês. Meio surdo de chuva. Mas. Tá valendo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Vou te compartilhar com os amigos aí. Pra quem tá assistindo o videozinho. Não é inscrito no canal. Se inscreva logo. Muito importante pra gente aí. Até deixa seu comentário. Até o próximo vídeo.